Olá, sejam bem-vindos ao programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou o Carlos Lucena, pertenço à linha de trabalho, sociedade e educação. E na realidade a disciplina Educação e Transformação Social que a gente está oferecendo, ela é a primeira de um conjunto, de um elenco de disciplinas. A ideia da nossa linha é promover uma discussão de cunho marxiano e marxista que permita problematizar a sociedade e, consequentemente, a educação. A disciplina que vocês vão fazer, ela tem momentos a ser discutidos. Ou seja, no primeiro momento nós vamos debater a teoria do valor na obra de Marx, dando referência ao conceito de trabalho, mercadoria e exploração do próprio trabalho. Em um segundo momento, vamos nos remeter à discussão de Marx sobre a educação. Não que Marx tenha um livro propriamente dito sobre a educação, não é esse o caso. Mas sim buscar exemplificações, buscar conceituações que na realidade estão postas na sua obra. O terceiro momento é voltado para a discussão de autores marxistas. É lógico que não foi possível contemplar a todos. Porém, daqueles que nós escolhemos, estão postas a discussão do Lênin, a discussão do Gramsci, a discussão do Althusser e a discussão do Mésaros. Eu espero que durante esse curso, vocês consigam aproveitar bem as discussões, tendo acesso aos textos que encontram na página e estão online, para que vocês acessem. Da mesma forma, a cada encontro, a cada encontro que ocorrer, eu deixarei pequenos vídeos para vocês, que não são propriamente ditos as aulas gravadas, mas sim conceitos essenciais que são discutidos na disciplina, que são fundamentais para a formação de vocês. Eu desejo boa sorte e sejam muito bem-vindos na continuidade dos estudos que vocês estão a desenvolver.